Drama, sueco. Caramba, velho. Mano, o Nicodos tá vivo. Um homem bem confiável. Travou de novo. Voltou. Execução. Todo drama. Todo drama. Esse dois bomb ainda vai dar muito bom, mano. Nossa, errou. Nossa, errou o tiro. Um x1. É o refresh. O homem dos clutches. Ó. Meu Deus. Meu Deus. 16, 14. Olha o cartão. Belíssimo cartão de visita aí do time do Fnatic, cara.